As crianças têm se divertido na Arena Mais Verão SBTRS na praia de Imbé. Várias atividades esportivas e recreativas garantem a alegria da gurizada nesse projeto em parceria com o SESC. Veja aí. Quem disse que a única diversão da praia é o mar? Ainda mais quando o assunto é Arena Mais Verão. Teve as profs ali que ensinaram as brincadeiras. Foi bem divertido participar com elas. As quadras na areia recebem a gurizada e eles é que mandam no jogo. Que tal uma partida de vôlei? Ou pelo menos uma tentativa? E hoje a programação da criançada teve uma participação muito especial. Alarico, o que deu errado ali naquele jogo de vôlei? A gente tentou jogar vôlei, só que foi um desastre total. A gente sacava a bola para o outro lado, uns não pegavam, outros davam de cara no outro e foi um desastre. E é nesse desastre que saem risadas, diversão e novas amizades. Fica mais divertido assim, para criar amigos. E os adultos podem até brincar junto, mas sempre tem um risco, né? Ô Giovana, tu confundiu meu pé com a bola, foi isso? Mais ou menos. Mais ou menos eu quase confundi o tapar com a bola. E o que tu acha de vir para a praia e ter tantas opções aí de brincadeira? Eu acho bem legal, porque muitas praias que eu já fui nunca teve isso. Aí eu acho bem legal a SBT se porpor, é isso. Eu gostei de tudo aqui. Arena Mais Verão 2016, SBTRS e SESC.